O conjunto que se compõe de dois aparelhos Signus, esse processador aqui, o NR800, novinho, os dois aparelhos são meus, os D0, comprei novos, usei pouco, eu sou amador, tenho outro aparelhagem e mais esse amplificador aqui, a C200 da Signus, certo? Tem mais também, acompanha este deck, gradiente, maravilhoso, duplo deck, perfeitinho, todo funcionando, pouco uso também, e esse toca-discos Tecniques aqui com quatro agulhas. Então vamos começar com uma, tocando uma música aqui do computador, digital. Ligando... Tudo funciona, Paulo. Aqui um filtro. Aqui o López. Aqui o López. Aqui o López. Aqui o López. O Grave. Tem mais aqui aqui do teu cheiro, teu jeito de flor. Meu melhor faz um carinho. Aqui é o seletor, não é? Tudo funciona, entrada para o microfone. Fone do ouvido. O microfone, controle do microfone, tudo funciona. Aqui ó, olha as luzinhas que eu estou ouvindo. Então agora vamos para o toca disco. O toca disco, o toca disco não está conectado nesse acessador não. Está direto no amplificador, tá bem? Que a gente pode até desligar. Então agora vamos aqui ao toca disco. Ligando. 33. E aqui levantando o braço. E aqui automaticamente liga. Descendo então. Tudo aqui ó. Levantando. Está saindo. 33. 45. 24. 36. 38. 42. 44. 44. 45. 45. 46. 46. Vamos dar aqui Bom, automaticamente ele volta e desliga Agora vamos Olha o som necessário Vamos dar uma outra Um som maravilhoso, muito gostoso Daqui então, duas agulhas E mais a descadeira Então agora vamos chamar aqui Para desligar E vamos para o Tem O video O cassete Deck Duplo deck E ele está conectado Aqui também Conectado aqui Então vamos lá Conectado aqui Puxa Olha que chamada Fica Montar o outro lado Conectado aqui Então Tudo perfeitinho Tá Desligando então Primeiro aqui Amplificador E E Toca isso Só uma coisa Só uma coisa Tem Aqui 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 a parte É Obrigado Tchau 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 Tchau